Judas acusado diante de Demetrio Capítulo 7 No ano 151, Demetrio, filho de Seleuco, escapou de Roma com poucos homens e desembarcou numa cidade marítima onde começou a reinar. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército capturou Antílcoo e Lízes para entregá-los a ele. Informado disso, ele falou, não me mostrei seus rostos. Por isso os soldados os mataram, e assim Demetrio sentou-se no trono de seu reino. Vieram a ele todos os homens iníquos e ímpios de Israel, conduzidos por Alcimo, que desejava o cargo de sumo sacerdote. Acusaram o povo diante do rei, dizendo, Judas e seus irmãos exterminaram todos os teus amigos e nos expulsou de nossa terra. Manda agora um homem de tua confiança, para que vá ver quanto dano ele fez a nós e aos domínios do rei e castigue aquela gente e todos os que a ajudam. Báquides contra Judas O rei escolheu Báquides, um dos amigos do rei, que governava a região do outro lado do rio, homem poderoso no reino e fiel ao rei. Ele o enviou com ímpio ao sino, a quem conferiu o sumo sacerdócio, e lhe deu ordem de tirar vingança dos israelitas. Eles partiram e chegaram à Judéia com um forte exército. Enviaram mensageiros a Judas e a seus irmãos com falsas palavras de paz. Eles, porém, não confiaram em suas palavras, porque notaram que tinham vindo com um grande exército. Todavia, um grupo de escribas reuniu-se com Alcimo e Báquides para buscar uma solução justa. Os acideus foram os primeiros entre os israelitas a lhes pedir a paz, pois diziam, É um sacerdote da estirpe de Arão que veio com as tropas. Não vai cometer injustiça contra nós. Falou-lhes com palavras amistosas, jurando-lhes, Não faremos mal algum nem a vós e nem a vossos amigos. Deram-lhes crédito, mas ele mandou prender sessenta deles e os massacrou um só dia, conforme o que está escrito. As carnes de vossos santos e o seu sangue derramaram em torno de Jerusalém, e não havia quem os sepultasse. O medo e o terror apoderaram-se de todo o povo, que dizia, Não há nele sinceridade nem justiça, pois violaram o pacto e o juramento prestado. Baque despartiu de Jerusalém e acampou em Bet-Zé, prendeu muitos dos homens que tinham passado para seu lado e alguns do povo, mandou matá-los e jogá-los no poço grande. Confiou o país ao Simo, deixando-lhe soldados que o apoiassem, e voltou para junto do rei. Alcimo é superado por Judas. Alcimo reivindicava o sumo sacerdócio. Todos os perturbadores do povo uniram-se a ele, apoderaram-se da Judéia e provocaram uma grande calamidade em Israel. Judas viu que o mal, feito por Alcimo e os seus aos israelitas, era pior que o dos gentios, por isso percorreu todo o território da Judéia, tirando vingança dos que haviam desertado e impedindo-os de fazer incursões pelo país. Quando Alcimo viu que Judas e seus companheiros se tornaram mais fortes e que não poderia resistir-lhes, voltou para junto do rei e acusou-os dos piores crimes. Expedição de Nicanor Então o rei mandou Nicanor, um de seus mais ilustres generais, que odiava e detestava Israel, com ordens para exterminar o povo. Nicanor veio a Jerusalém com um poderoso exército e enviou alguns mensageiros a Judas e a seus irmãos com falsas palavras de paz, para dizer-lhes, não haja luta entre mim e vós, irei com poucos homens para encontrá-vos pacificamente. De fato, veio a Judas e trocaram cumprimentos amistosos, mas os inimigos estavam prontos para raptar Judas. Percebendo que Nicanor viera até ele com intenções dolosas, Judas teve medo dele e não quis mais ver sua face. Então Nicanor, vendo desmascarado seu plano, marchou contra Judas para dar-lhe combate perto de Cafá Salama. Ali tombaram da parte de Nicanor cerca de cinco mil homens, e os restantes refugiaram-se na cidade de Davi. Depois desses fatos, Nicanor subiu ao Monte Sião. Vieram do santuário a seu encontro alguns sacerdotes e anciãos do povo para saudá-lo amigavelmente e mostrarem o holocausto que ofereciam pelo rei. Mas ele zombou deles e os ridicularizou, ultrajando-os e falando com arrogância. Irritado, fez este juramento, se Judas não me foi entregue de imediato com seu exército, quando eu voltar vitorioso, entregarei este templo à chama, e retirou-se enfurecido. Então os sacerdotes voltaram para dentro e foram postar-se diante do altar e do templo, chorando e dizendo, Vós escolhestes esta casa para que sobre ela fosse invocado vosso nome e fosse casa de oração e de súplica para vosso povo. Exercei vossa vingança sobre este homem e seu exército. Derrota de Nicanor Nicanor saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Oro, onde veio juntar-se a ele um exército da Síria. Judas acampou em Adasa com três mil homens e rezou assim, quando os emissários do rei blasfemaram, Intervei o vosso anjo e matou cento e oitenta e cinco mil de seus homens. Abatei do mesmo modo este exército diante de nós hoje, a fim de que os outros saibam que ele falou impiamente contra vosso santuário, e julgai-os segundo sua impiedade. Os exércitos travaram batalha no dia 13 do mês de Adar, e foi derrotado o exército de Nicanor, que foi o primeiro a tombar na luta. Quando suas tropas o viram caído, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram um dia de caminho, desde Adasa até perto de Gazar, tocando atrás deles as trombetas de Alame. Saíram então camponeses de todas as aldeias e com vizinhas da Judéia, que os cercaram, de modo que se voltavam uns contra os outros, e assim caíram todos sob a espada, sem que restasse um só. Os judeus tomaram os despojos e a presa, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele havia estendido com arrogância, e as levaram para pendurá-las à vista de Jerusalém. O povo fez uma grande festa e passou aquele dia como um dia de intenso júbilo. Decidiram celebrar todo ano esse dia, no dia 13 de Adá. Assim a terra de Judá ficou tranquila por algum tempo.